Estamos no mês de outubro, o outubro rosa, que é uma cor que representa muito esse tratamento de prevenção contra o câncer de mama. E quero já linkar essa dica do outubro com a dica de uma cor que vai vir muito em 2023, que vocês vão ouvir falar muito, que é Barbicore. Barbicore nada mais é, como nós trouxemos a Mari aqui, para falar dessa cor, que ela é bem chocante, bem impactante, e ela representa e vem para dizer para a gente sobre esse momento pós-pandérico, para falar dessa diversidade, dessa alegria, desse momento que nós estamos vivendo. E a Mari está aqui representando muito bem essa cor, que é esse pink, com acessório, que tem esse poder de transformar o look. E essa dica é justamente para você já começar a entender, começar a perceber que vai vir muito por aí. Espero que vocês gostem.